Bom dia, flores do dia! Hoje é sábado, nós estamos o quê? Passeando já, deem bom dia! Bom dia! Já estamos passeando. A convite do Shopping Tatuapé, estamos indo conhecer o Alasca, gente. É uma atividade que tem lá no Shopping Tatuapé e é de neve, então você vai vivenciar a menos 15 graus tudo que você viveria aí na neve, pegar na neve de verdade, tudo. Então assim, a gente está super ansiosa. Muito obrigada, Bianca. Eu vou deixar aqui o Instagram da minha amiga que indicou essa atividade pra gente. Muito legal! E vamos lá conhecer, né? E é claro que eu ia trazer vocês com a gente, né? Então eu vou gravar aí pra vocês o nosso dia. E o nosso dia começa assim, passeando. Então se você gosta desse tipo de vídeo, vem com a gente! Já estamos aqui na fila. Estão ansiosos? O papai já está ali, ó, todo encapotado, mas eles vão dar roupinha pra gente. Quando eu sair, eu dou todas as informações, tá? De até quando vai, como que é, como que funciona. Então deixa eu ver como que é. Vou mostrar tudo pra vocês. E aí quando eu sair, eu falo tudo no detalhe, tudo certinho, como vocês fazem pra chegar, valores, enfim. Vem com a gente! Já tô aqui, ó. Vou colocar a roupinha. A Karina já tá pronta, ó. O papai vai arrumar pra você, tá? Não, é assim mesmo. É pra você não passar frio. E aí, bebês, como você tá se sentindo, se preparando pra ir pra neve? Abominável urso das neves. E aí, Caio? Tá preparado? Não tá bom. Você tá apanhando ali da luva? Tem luva? Ah, moleque, ninguém passa frio aqui, não. A sua luva é diferente. Ah, metido. Aí tudo aqui. A minha assim, ó. A minha também. Vamos! Vamos! Uh! Ain't nobody like you, I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go a thousand miles, as long as I'm with you. Na degrau. Obrigada. Uh! Nossa, é muito frio! Gente, é muito frio! Eu quero pegar, gente. Posso pegar? É muito frio! É muito frio! Gente, é muito frio! Nossa! Olha que lindo! Nossa, tem uma festa! Eu falei as calças inteiras! É gelo mesmo! Olha que era lindo! Tudo bem, velho! Você vai dando bafo, dando fé! Olha oicebergue! Olha oicebergue! É, vamos lá! Olha oicebergue! O que é isso aí do moleque de neve? Gente, é frio de verdade, é muito frio, muito, 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 muito frio, chega a ser insuportável, é tão frio Eita, dói a bunda? Não? Olha a lupa Tá nervando Tá na boca Gente, é muito frio Nossa, gente, é muito frio Olha aqui Cadê, amor? É cheio de verdade Gente, é muito frio Eu imagino ir na neve desse frio Tem graça, não dá pra se divertir, é muito frio Não, tá ficando assim, ó Minha perna tá congelando Meu papai tá comendo no arroz Ai, meu Deus Meu papai tá comendo no arroz Eu gosto de fazer isso, eu nunca fui tão superstitial Mas eu comecei a pensar em você Nós podemos ser feitas por um outro Mais que apenas amores Mas eu acho que nós nunca vamos saber Porque agora nós estamos voltando É muito frio Não é muito especial Se você só olhar por aí Você tá se sentindo Um frio Tá frio pra festa Ai, que frio Ai, que boquei na boca agora É ruim Criança com 10 de infância Eu quero fazer aquilo de novo Vai lá, Caio Papai, vai, ó Vai, baby, vai Eu não acredito que você aparelou desse tamanho Vai, baby Vai, baby, vai, eu quero ver Por favor, vai lá, vai Calma que você é um pai presente Eu não, minha calça vai molhar Vai, amor, vai Eu te dou todo apoio Vai, baby Amarelou Ai, é que é mais lintinho Não, mãe, eu vou no lugarzinho Tá bom Sério, ele calou Congelou, Caio? Você não tem Bom, gente, saímos Olha o meu estado E aí, Caio Sobre a mim meu A Karina Gente, meu pé tá congelando Tá doendo muito O meu também tá queimando Gente, é muito frio É muito frio Eu vou deixar aqui no box de informações Todas as informações pra vocês De preço De onde que é Até quando vai Tudo certinho Pra vocês irem Vale a muita pena, gente Mas é muito frio Muito frio mesmo Agora a gente vai no banheiro Ixi, filha, tá mó fila Amores, chegamos lá do Alasca E o que eu tenho pra dizer pra vocês Gente, eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida Eu acho que eu nunca sofri tanto na minha vida Muito menos sofrer Mas estando muito feliz Gente, que lugar gostoso Que sensação deliciosa Eu não sei você aí do outro lado Mas eu sempre tive o sonho, né Eu sempre tive, não Eu tenho o sonho de conhecer Neve De pertinho Pegar Quem me conhece sabe Que eu sempre brinco com esse assunto Mas participar dessa aventura aí do Alasca Já deu um gostinho aí especial pra gente Do que seria estar na neve Eu confesso pra vocês, gente Que é bem dolorida É muito frio A sensação de menos 15 graus Então assim Eu tive a curiosidade Eu liguei pra minha amiga Que tava na Suíça Eu falei Amiga, qual foi a temperatura Que você pegou aí de frio Porque menos 15 graus Eu não suporto Ela falou Não, o máximo que eu peguei Foi menos 7 Então só pra vocês terem noção O quanto é frio lá no Alasca E o que seria o Alasca, gente? É uma atração Que Eles vivenciam a neve E eu tenho a sensação Nunca vi neve Mas é neve mesmo De verdade E aí você pode levar Sua família Você pode brincar Você fica até 30 minutos Lá dentro Essa atração fica No estacionamento ali Do shopping Tatuapé Pertinho No metrô Tatuapé Já é o complexo Tatuapé Um lado tem o Boulevard O outro lado tem o shopping Tatuapé Então é só ir até lá Sair ali na saída do Santander Ali no estacionamento Eles estão ali Os ingressos, gente Variam de 30 a 40 reais Se você comprar num lote, né? Que eles têm lá Ou pode chegar até 70 reais Então corre lá no site deles Que eu vou deixar aqui pra vocês Pra vocês terem a chance De comprar antes e participar Vale muito a pena Muito mesmo Porque assim É a sensação de que você está Realmente na neve Essa atração foi Começou no dia 23 de novembro E vai até o dia 15 de janeiro Então segunda a sexta Das 13h às 21h E de sábado e domingo Das 10h às 21h Então assim Dá tempo de ir Então eu super recomendo pra vocês A gente ainda ia continuar esse vlog Mas o que eu fiz? Eu dei mais atenção A mostrar pra vocês no detalhe Porque às vezes, né? Reclamar Ai, não mostrou legal Acelerou o vídeo Eu fiquei tonta Enfim Eu dei mais ênfase E mostrar pra vocês Realmente a atração Aquilo que a gente estava vivendo A emoção mesmo Real ali Então eu vou encerrando Esse vlog por aqui Ficou só Da atração da neve mesmo Mas fica aqui no canal Porque tem muito vlog Da nossa rotina Acompanha no Instagram Que é lá que a gente posta Realmente o que está acontecendo Do lado de cá Tá bom? Não esquece de deixar o like Do amor, gente E vai lá visitar o site Do Alasca Vai lá no Shopping do Topé Aproveitar essa atração Ainda vai até o dia 15 de janeiro Então corre, amiga Que dá tempo Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau